Fala meu lindo. O cara deu uma bazucada, a bazuca passou pela janela, véi. Deu bem um. Pode não, desgrita. Ah, e onde vocês querem ir? Que é a vila do Chaves. Vila do Chaves. Ixi, Maria. Você quer subir depois? Ah! Aviso, Bunk sem combustível. SPB para reabastecer. Eu cliquei no Pedal sem querer, esse Pedal é muito sério. Estou jogando aqui, cara, que não... Eita porra, Amin! É bot lobby. Deu bem um. Nem fudendo. Ah, tá. Joga de HDR com Zoom e M4. Aí é criminoso, hein, véi? Aí é foda. Quem que você encontrou o papel? DK Sun? Vixe, Maria. O cara tá na 27ª conta. Já foi banido incontáveis vezes. Mas segue firme e forte. Mas segue firme e forte. Peguei o Rickon, foda-se. Morri. Morri. Oi, irmão. Corvo. O cara morre e fala corvo. Pô, desfazer o Rickon aqui no meio do mapa, véi. Mano, eu vou fazer. Tô nem aí, véi. Tem um cara aqui descendo, ó. Morri. Tem outro cara aqui. Tem mais um ali. Puta que pariu. Que tanto de gente é esse, véi? Vou soltar um climber aqui só de zoas. Bora caçar. Ixi, Maria. Ué. Ixi, Maria. Gente, o que aconteceu com o cara? É nóis, Tomás. Tamo junto, véi. Inimigo marcado. Tomás, é nóis. Tomás é brabo. Não, não, não. Cyber. Quase que eu mamei pra você, hein. Será que o Cyber matou o outro cara que tava aqui? Ah, tá. Essa é a famosa chance que você dá pros caras, né? Cara, será que eu treto com esse cara ou será que eu vazo daqui, hein? O cara evaporou. Olha lá ele. Mano. Eu achei que ele ia tá moscando ali, véi. Agora eu fiquei sem placa, eu vou embora. Vou tretar com esse maluco aí sem placa não, véi. Ah lá, ele tá fazendo o Recon lá, véi. Ô, esse cara é muito doido. Já vou passando as placas aqui. Torcendo pra não tomar bala. Mala. Vantola. 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 Vantar! O cara já veio mirar de onde eu tava, velho. Ali não tinha nem reação, não. Ei, caminhãozinho. Olha o Gasparzinho. Porra, Gasparzinho, me dá uma chance, pelo menos, de eu pegar uma arma. Nem gastar bala, que se eu não vou. Ai, velho. Depois, eu acho engraçado, porque tem uns caras que não acreditam, não, que streamer toma ghost, saca? Que nem esse louco aqui, ó. Mano, tem uns caras que vêm exatamente onde você tá, velho. Do nada. Eu acabei de dropar no mapa. Mas, cara, é. Esses streamers aí, tudo é ghost. Tudo é ghost para os streamers. Olha um PQD cair em cima de mim. Ah, não, Felipe. Ô, Felipe, você denunciou agora, mano. Você denunciou agora, mano. Puta que pariu. Não tem nem defesa agora. Não tem nem como falar, Felipe. É, streamer nem toma ghost, não. Imagina. Cara, precisava muito de informação, velho. Eu não tenho informação. Pode levantar, eu deixo. É, cara, não vai sair dele nunca mais. Caralho. Calma, guys. Tô brincando com o cara aqui, ué. Deixa eu brincar, pô. Não tô tryhardando, não. Taca o ataque assim, ó. Ele tá escondido, velho. Ele tá escondidinho ali, velho. Ó o outro querendo participar da brincadeira. Mano. Tá engraçado esse cara. Achei. É, o foda é pra finalizar, né? Esse aqui eu vou ter que usar o ataque. Vamos ver se finaliza. Pulou, não vai finalizar, não. Demorei demais pra soltar. Ele tá tretando com alguém. Ele não vai me ouvir subindo. Eu espero que ele não me ouça. Eita, ele tá embaixo. Olha que bosta. O cara desceu, guys. Desceu porra nenhuma, ele ali. Ah, então tem outro embaixo. Caí sem querer, guys. Eu fiz essa façanha, guys, de cair sem querer. Mano, aquele cara não vai sair do caminhão. Cês viram? Esse cara não vai sair do caminhão, guys. Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou atravessar essa porra, velho. Ó, o outro caminhão. Esse é bem caminhoneiro, né? Fudeu. Fudeu, guys. Fudeu. Fudeu demais, guys. Fudeu, guys. Fudeu. Fudeu, guys. Deixa eu vivo, vai. Faz a guerra de caminhão, cês dois aí. Deixa eu inquieto. Deixa eu inquieto. Deixa eu inquieto. Mano, tem seis caras vivos, velho. Fudeu. O cara vai vir atrás de mim, ó. Não dá, não dá, não dá. Não dá, velho. Não dá. Não dá. Mano, eu quero até assistir o final dessa partida, velho. Mano, o cara morreu dentro do gás. Puta que pariu, velho. Nossa, eu quero muito que esse cara morre, velho. Olha a gameplay do cara, velho. Olha a gameplay do cara, velho. Puta que pariu, mano. Se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu. Ó, ó. Vai perder, quer ver? Nossa, Gamarone. Tá valendo 250 mil dólar aqui, né? Caralho, finalzona do Mundial. Meu Deus, olha o jeito que esse cara joga, velho. Olha, ele vai... Mano, ele vai seguindo com a safe assim, ó. Tudo planejado. Olha isso. O que que é isso, cara? Olha isso, velho. Mano, ele vai ganhar. Ele vai ganhar, velho. Olha o posicionamento desse doido. Caralho, mano. Meu Deus do céu. Nossa, eu quero muito que ele perca, velho. Pelo amor de Deus, Gamarone. O cara já passou, Gamarone. Não, aí você vacilou, hein? O X1 do século agora, guys. Vamos ver se o Gamarone vai... É. O Gamarone é o deus do COD. Não dá. O Julian não tancou. O cara tá jogando valendo o cu aqui, mano. Cê é louco, velho. E é errado jogar assim. É errado, Soneca. É proibido. É proibido, mano. Cê é louco, cara. É um cu. Tá ligado, né, velho? Um cu é um cu, mano. Porra. Tá ligado, né, mano? Mano, o modo solo é muito estranho, velho. Muito estranho, cara. Muito estranho, cara. Tchau, tchau.